Música Aí que mora a Vanessa? Ela tá aí? Posso falar com ela? Pessoal, o menino já reconheceu a gente, então acho que ele já vai contar pra mãe Olha lá, ela já tá chorando Você não acredita que é a gente? Gente, é uma emoção gigante, porque ó, tá chorando a mãe e tá chorando o filho Vamos lá Oi, Arthur, o que você falava? O Renato Vale Jorge, na televisão, filho Você imaginava que eu viesse aqui ver sua mãe? Imaginava? Não É? Pode dar um abraço, eu acabei de acordar, meu marido tá na UPA, passando mal Tudo bem? Ai, não Gente do céu Gente, eu tô acreditando, porque eu sei que Deus é Pai E a mensagem que eu li hoje, tava falando pra mim não se preocupar Que Deus tocava nos corações, sim E eu peguei e falei, Senhor, a única pessoa que eu preciso que o Senhor toque no coração É do Renato Tipo, ai eu sei que eu não sou ninguém, eu sou pobre, eu sou humilde E toda quarta eu assisto e te espero E hoje que eu nunca imaginei na minha vida você aparecer com ele Seu marido tá na UPA fazendo o que? Ele tá passando mal, ele passou mal a noite inteira, vomitando tudo, não foi? Ai ele levantou cedo e como eu fiquei a noite inteira em remédio, uma coisa, outra Eu falei, eu não vou aguentar, ele juntei, então você fica aí Ele tava com a tortura, eu falei, você não aguentar, eu vou juntar, ele pegou e fui Foi você que escreveu a história? Foi, eu não tinha Instagram, Renato, eu não tinha nem esse celular aqui A minha sogra que me... Você mandou aonde a história? No Instagram Não, eu mandei no Facebook, porque às vezes eu mandava, não sabia se era, ficava com medo Eu vou ligar pra ele, ai ó, tá louco, ó, pra você ver Eu falei pra você que Deus é bom, sabe quem tá aqui em casa O Renato tá aqui em casa, Eder, vem aqui Não, me conta uma coisa, como é que foi? Você escreveu a história, você acreditava que eu viesse aqui em Cianorque pra contar a sua história? Ai Renato, eu sempre acreditei no Vale de Sorte, sempre acreditei em você Calma, vai lá pegar, só pra você não guardar o pé, todos os Vale de Sorte, meu Nossa Senhora E me chamou muito a atenção que você queria ver sua mãe em Marialva? Sim Faz tempo que você não vê? Ah, já tem mais de, acho que mais de um ano e meio, dois anos, é pertinho, mas nunca dá Pessoal, estamos aqui na cidade de Marialva, pra continuar a história da Vanessa lá de Cianorque Chegamos na frente da casa da mãe dela, e aqui eles estão chegando com a nossa van Então, vamos chamar agora a família pra sair aqui pra fora, pra gente ver esse reencontro Porque eu faço mais por você, conto sua história, você deve ter acompanhado Começou lá em Cianorque, a gente pagou as contas deles, aluguel, água, luz E ela tinha esse sonho de voltar a ver a mãe quase dois anos depois E é pra isso que a gente está aqui, realizar sonhos de quem compra o Vale de Sorte Então acompanha a partir de agora Vamos chamar a mãe aqui, e aí depois a van vai parar e vai descer todo mundo A mãe da Vanessa parece estar com um problema de saúde, bem grave aí, de câncer E não é fácil Então, ela está deitada, mas a gente pediu pra chamar ela, vamos ver se ela consegue vir aqui Senão a gente vai lá dentro Mas o importante é trazer a filha pra... a filha e os netos pra visitar a mãe É isso que a gente quer, que as pessoas sejam felizes E é pra isso que a gente luta Como é que está? Tudo bem? O senhor que é o pai da Vanessa? Sou eu mesmo Tudo bem? Tudo bem Como é que é o seu nome? Genival Seu Genival? Tudo bem? Tudo bem Faz tempo que não vê a filha e os netos? Faz tempinho já, hein É, né? Então... Estou lindo e emocionado Ah, é? Estou emocionado Tudo bem? Bom Hoje vamos ver conversadores, tomar uma latinha na cozinha, viu? A Ana me falou que não é vinha Chegou o famoso Ei, dona Maria Meu Deus do céu Bom, menina Aí eu vou visitar você, né? Você não está esperando a surpresa, não, né? Tudo bem, dona Maria? Aí, ó Tudo bom com a senhora? A quem está chegando aqui, ó Aí vem, mas nem peso, oi Faz tempo que não vê, agora mata a saudade, né? Essa daí ela criou, essa daí É? É? Vem, né? Aí, olha que eu vou dar os abraços, né? Tudo bem, Maria? Oi, ai, agora eu sei se é de verdade Tudo bem, minha mãe? Oi, filho Opa Tá, tá ruim, mas tá malandro Nossa, dona Maria Aí tá esperto Falei pra você que um dia ele ia lá e eu ia vim aqui? É, eu falei pra você ter paciência Então, e deu Lembra que eu falei, mãe? Eu ligava pra ela, ela fala Vai, você só liga pra me dar notícia ruim Que aconteceu isso Eu falei, mas um dia eu vou ligar Que o Renato vai vir aqui E vai realizar meu sonho E eu vou na sua casa Pois tá aqui, ó E eu vou dar uma atenção pra senhora Tudo bem, Dona? Eu assisti, eu vou te assistir É, onde foi que está? Eu assisto vocês É? É, sempre Marial, vou te assistir Depois teve a mulher que eu conheço Ela não ia aceitava também Ah, é? Que legal Renato? E ela ficava falando É, não Tem sorte, isso aqui E eu falei, não, Vanessa Essas coisas não é assim Um dia vai dar certo Você vai vir Sim É, o que eu falo Às vezes não é muito Que a gente pode fazer Mas um pouquinho que faça Já melhora um pouquinho A vida das pessoas E é isso que a gente quer Quem acredita no nosso trabalho Confia A gente quer trazer um pouco De sorriso e de alegria E é muito bom ver A senhora poder receber aqui A filha Os netos Essa neta como é que chama? Stephanie Stephanie Foi ela que a senhora Que basicamente criou Verdade Muito legal Tá uma saudade deles? Nossa Eu não tenho condições De ficar pagando pra eles lá E elas também Não tenho condições De ficar vindo O tempo já vai passando Sim Mas graças a Deus Ele tem o dia certo Eu também não posso ficar Viajando mais Primeiro sempre ia lá Mas eu faço Por causa de problema de câncer Então eu não posso ficar viajando Entendi Mas hoje foi certo Que bom Fiquei feliz de conhecer a senhora Que Deus te abençoe sempre Cuide do seu tratamento Que a senhora sempre esteja bem Forte Firme Foi bom conhecer o senhor também Deus te abençoe E espero que você esteja feliz E que faça um dia delicioso Aqui com a sua família Que você aproveite o dia Curte Porque são de bons momentos Não são muitos Na vida da gente Mas são de bons momentos Que é o que vale a pena Tudo que a gente faz E toda a nossa luta Então tem que aproveitar Quem a gente ama Estar com quem a gente gosta E ninguém mais leal E melhor para estar junto Do que um pai Uma mãe Um filho Um irmão É família Então tem que aproveitar a família Que o dia de vocês seja maravilhoso Amém Deus que abençoe por tudo que você fez Tem uma disposição Hoje eu dei mais uma controlada Porque aquele dia eu só chorei A emoção é maior Tá mais calma né Vanessa Ela falou o Renato Mas só porque o Renato veio aí Eu tenho um tio que chama Renato Ah entendi O irmão dele lá de Santa Catarina Falei assim O irmão dele de Santa Catarina Fazer o que lá em Cianórdia Oi gente Que legal essa família Uma história linda De gente batalhadora Espero que vocês tenham gostado Do Conto Sua História Da história da Vanessa Que é lá de Cianórdia A gente encerrando aqui em Marialva Manda lá sua história Ou história de alguém Escreva no nosso Face No nosso Insta E no WhatsApp Tudo do Vale Sorte Tem que ser na página oficial Do Vale Sorte Não é na minha pessoal Tá bom gente Nem para a Carmen Nem para o Paulo Porque uma hora dessas A gente pode escolher sua história também Lembrando que amanhã É dia de andar com o Vale Sorte Da semana no bolso Porque se eu te encontrar E te abordar Você vai ganhar mil reais na hora Então leva o Vale Sorte Dessa semana a passear E cuida dessa família aí Força Maria fica com Deus Tá Tudo de bom para a senhora Tá A senhora também De nada Não foi nada Vanessa Deus te abençoe Agradeço Você fique muito feliz E melhore a vida de vocês E que vocês tenham uma vida abençoada Sempre Cuida bem desses meninos Seus filhos valem ouro Sua família toda É abençoada Cuida de todos eles E força Força Se quiser vender Vale Sorte Bora vender Vale Sorte Já estou esperando lá A minha portinha Tá bom É isso aí Vamos arrumar um lugar Para você vender Para você poder ter uma renda E ajudar a família de vocês Tá bom Fica com Deus Você também Tudo de bom Foi um prazer Deus te abençoe Você também Tá Obrigado Boa sorte para vocês Meu amigo Obrigadão Fica com Deus Você também Tchau meu anjo Um beijo Quem que é esse? Quem que é esse? O Renato? Valeu pessoal Uma ótima tarde Fique com Deus Espero que vocês tenham gostado Dessa história Dessa família tão linda Obrigado pessoal Foi um prazer Tá Tá bom